Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, meu amigo Júlio Santos. Tudo certo, cara. Agora a minha inveja diminuiu porque eu tenho um mate também, que não chegou, o meu carregamento de erva, que veio diretamente do Rio Grande do Sul para Denver. Então agora recebi. Agora a produtividade aumenta. Aumenta demais a produtividade, né? E as brigas em casa também, porque eu não posso tomar longe da minha esposa, né? Porque é racionamento de erva, né? Então assim, a gente tem que tomar meio junto, né? Não pode um tomar sozinho. E quem é o convidado de hoje, Júlio? Vou chamar o convidado que está sem mate, mas é aderente ao chimarrão. Seja muito bem-vindo, Bruno Souza. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Estou feliz demais de estar com vocês outra vez. Agradeço, agradeço o convite porque eu assisto o Tapa, eu sou fã de vocês. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Selo audiência qualificada do Tapa, mais uma vez. Bruno, muito obrigado também. Mas antes da gente entrar nesse papo, o pessoal viu aí que está no banner que é bem cheio de minúcias. Vamos primeiro para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, está no Brasil, quer empreender? Procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa, que ajuda você a fazer aquela empresa, fazer a empresa da maneira mais correta. Então, se você tem alguma dúvida contábil de como é que faz o registro, como é que você faz toda a burocra, mas principalmente como é que você pode pensar o seu negócio, a DBI Contabilidade é a parceira para você. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site tapadamainvisível.com.br barra DBI. E aí, Júlio, eles têm uma promoção, né? Exatamente. Os quatro primeiros meses isentos de honorários, para quem for apoiador do Tapa, tem que dizer que é apoiador do Tapa, e isenção também de honorários de abertura de empresa. Quem está abrindo uma firma aí, procure a DBI, eles operam em qualquer canto do Brasil, eles atendem todo mundo, pessoal. Isso aí. Sobre o episódio, a pauta é muito vital para o Brasil, descentralização é uma coisa que é pouco falado na mídia tradicional, então pouquíssimo. A gente precisa diminuir Brasília, e a pauta que o Bruno está trazendo aí é nesse sentido, é muito boa, ele está com um posicionamento muito legal. E fica a dica aí, pessoal, conhecer um pouco mais sobre como é que a gente pode desmontar essa máquina horrível que se chama Brasília. Exatamente, e o Bruno tem um método, tem tudo o que tem que ser feito, não é nenhum sonho muito solto, tem tudo passo a passo, possui um episódio que é surpreendente o plano do Bruno, e é muito legal. Para isso, você quer apoiar o Tapa? Você saiba que nós temos o nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mãe Visível, lá você pode contribuir com o nosso episódio, contribuir com o nosso programa, e a gente tem metas lá rodando, por 3.200 por mês, temos a playlist no Spotify, por 4.200, a gente tem um episódio novo a cada dois meses, ou seja, a mais do que a gente já faz hoje, e por 5.200 por mês, o nosso apoia.se, a gente vai fazer um episódio a mais por mês. Então, já tem gente que está ajudando a gente com esses sonhos, são os nossos apoiadores antigos, tem apoiadores novos entrando. Vamos lá, pessoal, contribuam para o Tapa crescer. Além disso, para nos apoiar, vocês podem fazer de várias formas, inclusive comprando os nossos produtos lá na loja da Vies, que é a Viesbr.com, é só entrar no site, botar o código Tapa, que você ganhou um desconto, e nós ganhamos uma comissão da Vies. O pessoal está fazendo compras lá na Vies, tem caneca, tem camiseta, tem um monte de coisa legal, é só entrar lá. É qualquer produto, tem os produtos do Tapa, mas qualquer produto você pode usar esse código de desconto. Temos o nosso YouTube, tem o nosso canal lá no YouTube, onde vocês podem ver a gente gravando, tem a gravação lá com o vídeo, tem as show notes, tudo mais no nosso site, tapadamoimvisivo.com.br, vai ter vários links ali na show notes episódio de hoje, e dica de, para quem quiser comprar coisas pela Amazon, pode entrar pelo nosso link e fazer suas compras, a gente ganha uma comissão. Fora isso, pessoal, estamos procurando novos patrocinadores para o Tapa, se você tem interesse em patrocinar o Tapa, nos mande um e-mail, lá no nosso site tem um e-mail, e lá você pode, e a gente manda o Media Kit explicando aí um pouquinho sobre o Tapa. Só nos procurar. O nosso e-mail, né, tapadamoimvisivo.com.br, arroba gmail.com. Isso aí. E na show notes também estará o link para comprar o livro do Otimista Racional, do Matt Ridley, que é o nosso próximo episódio de livro. Estamos lendo ele, estamos no decorrer do livro, então comprem lá para ler o livro conosco e quando o episódio sair você já ter lido o livro. É isso aí. Voltamos para o episódio. Grande parte do nosso público já conhece o Bruno, a gente já leu o currículo dele lá no nosso outro episódio, nós falamos com ele, mas eu vou apresentá-lo novamente. Bruno Souza tem uma atuação diferenciada e independente. O deputado estadual ganha cada vez mais notoriedade. Entre as principais lutas estão a defesa da liberdade, o combate ao aumento de impostos e a burocracia estatal, a fiscalização e implementação de iniciativas que tragam mais qualidade de vida aos catarinenses. É deputado mais econômico da história da Assembleia, único deputado estadual de Santa Catarina a não utilizar emendas parlamentares, criador do maior programa de fiscalização parlamentar do Brasil e líder do movimento nacional pela revisão do Pacto Federativo, entre outros. E o principal ponto do currículo do Bruno que não está aqui, ele foi entrevistado pelo Tava da Mãe Visível no episódio 85. Bruno, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre esse teu último ponto do teu currículo. A gente não vai falar um pouco sobre a tua carreira aqui, quem quiser ouvir a carreira do Bruno ao fim desse episódio, vai lá no 85 e a gente fala um pouco sobre o Bruno. Mas hoje a gente vai falar sobre essa tua empreitada aí, o que você está fazendo, por que você está fazendo isso? Meu Deus do céu! É possível fazer isso que tu quer fazer? Eu acredito que sim, eu acredito que é sim possível e o que eu estou tentando fazer? Bom, deixa apenas eu fazer uma recapitulação aqui para poder contextualizar todo mundo. Eu fui vereador de 2017, 2018 e foi uma época muito feliz para mim, porque pude atuar em diversas pautas no dia a dia do cidadão, eu discutia a cidade, eu conseguia discutir muitas coisas que tinham implicações diretas no dia a dia do munícipe e apesar de não serem grandes temas, macro temas, nada disso, eram temas que, do cotidiano, que implicavam na vida do cidadão. E eu achei, quando me candidatei em 2018 a deputado estadual, que faria a mesma coisa, mas no nível estadual, eu poderia discutir os temas que impactam dia a dia na vida da população de Santa Catarina. Entretanto, quando assumi como deputado, eu quis a população de Santa Catarina, uma pequena parcela que eu estivesse na Assembleia, então, quando assumi como deputado estadual, eu admito que senti uma pequena, ou uma grande, talvez, frustração inicial. O deputado estadual, ele não é um vereador estadual, é muito diferente. os temas que nós tratamos lá na Assembleia Legislativa, eles são, em gerais, muito difusos, distante da população, e quando nós tentamos, quando nós tentamos fazer alguma coisa, alguma atuação de maior impacto, ou atender uma prioridade, uma necessidade, uma preferência da população catarinense, o que acontece é que os projetos são inconstitucionais, nós não temos, nós não temos tal competência, competência, essas competências não fazem parte da Assembleia Legislativa. E eu, como sou um grande defensor das instituições, eu acredito que as instituições devem ser reformadas, mas elas não podem ser solapadas, eu me vi numa situação um tanto quanto inusitada, porque eu defendo a instituição da Constituição, entretanto, eu sou um grande crítico da Constituição. Então, ao mesmo tempo que eu sou um dos deputados, provavelmente, eu sou o deputado que mais vota não a projetos de leis na Assembleia Legislativa por serem inconstitucionais, eu também sou um grande crítico, um grande crítico da forma como a Constituição nos reservou poucas atribuições institucionais para lidar com as preferências, as prioridades do nosso Estado. Então, eu sou o deputado que vota não a quase tudo, porque quase tudo é inconstitucional, mas eu também acho isso um absurdo, o fato de nós como Estado não termos essa prerrogativa de lidar com as preferências, aquilo que é necessário para Santa Catarina ou qualquer um dos Estados. Então, como eu não posso desrespeitar a instituição, a Constituição, o que eu comecei a me dedicar a fazer é reformar a nossa Constituição Federal. Mas, peraí, Bruno, um deputado estadual pode reformar a Constituição Federal? que loucura é essa, rapaz? Você não está tentando dar um passo além aí, não está tendo crise de identidade se achando deputado federal sendo deputado estadual? Não, eu não estou. A Constituição Federal, ela reservou para as Assembleias Legislativas também a prerrogativa de propor emendas à nossa Constituição Federal. Mas o caminho é muito mais longo, tortuoso, difícil e quase impossível. Por quê? Porque nós precisamos aprovar, para propor uma emenda à Constituição Federal, nós precisamos aprovar o mesmo texto em 14 Assembleias Estaduais diferentes, o que torna, claro, essa empreitada, uma empreitada quase de um sonhador. E é isso aí que eu apareço, porque eu me considero um cara meio sonhador e comecei a fazer isso. Comecei, eu escrevi um texto e comecei a propor em diversas Assembleias Estaduais diferentes essa proposta de rever o nosso Pacto Federativo para poder trazer para os estados mais competência, trazer para perto das pessoas aquelas decisões que impactam a vida das pessoas. E aí, claro, que quando eu propus isso, eu achei, meu Deus, que coisa mais difícil chegar até essas 14 Assembleias Legislativas. quando eu levei quase oito meses para aprovar na Assembleia que eu faço parte, eu realmente, eu fiquei bem desanimado. Entretanto, hoje, nós conseguimos já propor em 18 Assembleias Estaduais diferentes e aprovamos já em nove Assembleias Estaduais. Muito bem. Então, tu está fazendo, mas tu está indo nessas outras Assembleias, falar, como é que está sendo a divulgação junto aos outros estados? Sim, eu, na verdade, eu consigo, eu faço um estudo dos deputados que existem nessas Assembleias e tento encontrar alguém com um perfil para defender a proposta. Esse foi o maior, o maior número de casos foi assim. Outras vezes, eu fui procurado por alguns deputados que viram a minha defesa e quiseram defender nos seus estados também. E aí, sempre que a proposta encontra alguma dificuldade ou é necessário fazer alguma intervenção mais próxima, eu vou até os estados sem usar dinheiro público porque não uso verba da Assembleia para isso, então eu uso o meu recurso, eu vou até os estados, eu converso com o presidente, presidente da CJ, Comissão de Constituição e Justiça, converso com os deputados, já participei de sessão para falar para os outros deputados, faço um trabalho mesmo, corpo a corpo, para tentar convencer os deputados da importância desse tema. mas como também é importante gerar conscientização, eu também sempre vou nas Assembleias e sempre faço, acabo fazendo uma fala que eu tenho repetido bastante que se chama Centralismo, o inimigo esquecido dos liberais. Então eu sempre faço essa fala também para tentar gerar consciência, porque não basta apenas nós mudarmos a nossa Constituição Federal, isso seria apenas um fato jurídico-político, eu preciso que seja um fato social também, eu preciso que seja um fato cultural também, então eu preciso divulgar essas ideias, por isso que eu faço sempre essa fala também e por isso, inclusive, que eu escolhi esse caminho pelas Assembleias Legislativas para mudar a Constituição Federal e não tentei juntar votos, assinaturas no Congresso Federal para propor pelo Congresso, porque para mim é importante que seja um processo bottom-up, que seja um processo descentralizado para o centro. Se eu estou defendendo a descentralização, ora, nada mais justo também que a proposta nasça das partes e não do todo. Ah, que bacana, uma baita defesa mesmo. A gente já falou lá no episódio 85 sobre descentralização, autodeterminação, sobre a palavra proibida que não pode ser dita de acordo com a Constituição, sobre essa palavra, vocês ouçam o episódio lá para saber que palavra é, mas vamos passar uma régua aqui também para dar uma explicada, por que o federalismo é tão bom? Por que você está brigando por essa coisa? O que você vê de tão bom no federalismo? Nossa, tem muitas vantagens no federalismo, muitas mesmo, mas eu gostaria até de começar fazendo uma breve, se me permite, uma breve recapitulação histórica de por que essa é uma pauta tão importante para os liberais. Vamos lembrar que quem primeiro falou sobre a separação dos poderes foi John Locke, no seu segundo tratado sobre o governo civil? Ele resenhou e depois John Locke, um proto-liberal, um dos pais do liberalismo, ele que falou primeiro sobre a importância de se dividir o poder, de se separar o poder. Depois, claro, foi muito mais bem tratado, melhor tratado por Montesquieu, mas também os dois tinham a mesma perspectiva, a ideia de separar os poderes justamente para se evitar a tirania, para se evitar governos absolutistas. John Locke passava por um contexto de luta contra a monarquia absolutista dos Stuarts e escreveu aquele segundo tratado como uma forma, também como um documento contra o poder absolutista. E a separação de poder também é tratada por Montesquieu também nesse contexto de separação dos poderes como uma forma de evitar a tirania. depois, Tuqueville lá na frente também vai apontar que é necessário a descentralização para evitar justamente as tiranias. Tuqueville aponta que em reinos onde existiam aristocracias com força, não aconteceram monarquias absolutistas. Então, a separação de poderes sempre foi vista pelos liberais como uma forma de evitar a concentração de poder que gera o abuso do poder e a tirania. Lá nos federalistas também, Madison, Jay e Hamilton também apontam que é necessário também a descentralização como uma forma de evitar a tirania, mas nesse caso a tirania da maioria. Então, a separação de poderes sempre foi vista como uma forma, a descentralização como uma forma de evitar a tirania que é talvez o inimigo originário dos liberais. Mas a separação de poderes nós estamos falando sobre legislativo, executivo e judiciário. O que isso tem a ver com o federalismo? Ora, a separação de funções, que é a separação de poderes, é um tipo de separar o poder. É um tipo de separação de poder horizontal. Entretanto, o federalismo é uma forma de descentralizar, de separar os poderes de maneira vertical. enquanto a separação de poderes separa o Estado em funções diferentes, o federalismo descentraliza o Estado em entes diferentes. É uma forma também de separar o poder e evitar a tirania. Por isso, mas é muito curioso que nós lidamos e tratamos a separação de poderes em funções, ou seja, entre os poderes judiciários, executivos e legislativos como algo dado, como algo óbvio, mas nós esquecemos. esquecemos absolutamente de falar sobre a separação de poder vertical, a descentralização de poder vertical. Entre entes, nós não falamos mais sobre isso. Nós aceitamos, principalmente no Brasil, como algo dado, de que, bom, Brasília vai concentrar os poderes e assim, porque a natureza das coisas é assim. Não é. Nós, liberais, precisamos nos lembrar também de evitar a concentração de poder vertical, de evitar a concentração do poder absoluto no mesmo ente, no mesmo centro. Nós precisamos tirar desse centro para poder, claro, garantir as nossas liberdades e evitar que nós sejamos tiranizados, mesmo que seja uma tirania moderna através do intervencionismo. E eu quero também lembrar aqui, Júlio e Paulo, que essa já foi uma discussão presente no Brasil. Por isso que eu rodo o Brasil falando sobre centralismo inimigo esquecido dos liberais. Ora, se foi esquecido no Brasil é porque em algum momento já foi algo presente. Em algum momento não foi esquecido, era algo presente. Quando que isso foi presente? Durante o segundo reinado, durante o império brasileiro, esse era um tema essencial que separava os saquaremas e os luzias, os conservadores e os liberais. Era um dos grandes temas que separavam os dois grandes partidos do segundo reinado. Era um tema essencial. Isso era fruto de grandes debates no Congresso Nacional à época. Nós temos nomes que se destacaram e entraram para a história, como o Visconde do Uruguai, um conservador que defendia a centralização do poder no Rio de Janeiro e outros como Tavares Bastos, que é um grande nome que deveria ser muito mais conhecido do que é, que era um deputado liberal que defendia justamente a descentralização do poder para as províncias. Entretanto, depois do golpe de 89, esse tema ficou esquecido, que pese o decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, decretar o Brasil como uma república federativa, o que estava em jogo naquele golpe era apenas apenas a forma de governo e não a forma de Estado. Então, mudou-se de república, de monarquia para república, mas o Brasil não criou, de fato, um Estado federativo. Então, esse já foi um tema muito presente nos debates no Brasil, entretanto, acabou sendo esquecido. Você quer conhecer o mundo de startups? Então, conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner. Lá tem Tapa Angels. Vem participar no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos e vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro. É isso aí. Os estados brasileiros não tinham muito mais autonomia no início do século XX até o nosso querido Getulhão ir lá e queimar as bandeiras e acabar com os caras de presidente. Tipo, até uma coisa que você mencionou no último, no outro podcast que você fez conosco, mas não tinha um nível de autonomia maior no passado do que tinha hoje? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A Constituição de 1891, de 24 a.m. de 1891, foi a Constituição mais descentralizada que o Brasil já teve. Entretanto, a descentralização foi um, foi como eu falei antes, foi um fato jurídico-político, ela existia no mundo jurídico, no mundo jurídico, mas o Brasil, ele foi formado, como dizia Rui Barbosa, a partir do todo, né, o Brasil, como dizia Rui Barbosa, teve o todo antes de ter as partes, né, tivemos união antes de ter estados, então não era um fato presente na nossa sociedade. Aquele documento de 1891, sem dúvida, era o documento mais descentralizado, a Constituição mais descentralizada que o Brasil já teve. Claro que aí tinha que vir Getúlio Vargas e estragar, e zoar o negócio, o negócio todo, né, piorar o que já não era muito bom, né, com a Constituição de 34, depois da Constituição polaca de 1937, onde Getúlio Vargas chegou ao cúmulo, ao cúmulo de proibir as bandeiras, o hino, as armas e os escudos estaduais. Proibiu-se tudo, só podia existir, a partir de 1937, o hino e a bandeira do Brasil. Ninguém podia mais ostentar as bandeiras estaduais. O único lugar que se podia encontrar, uma curiosidade, a bandeira de São Paulo, por exemplo, era no escudo do Corinthians, era o único lugar que era proibido, que era permitido. Nos outros lugares não se tinham mais as bandeiras estaduais. E tudo isso culminou com a queima das bandeiras, um ato simbólico, a queima das bandeiras em 1937 na Praça Roosevelt, lá no Rio de Janeiro. Quem tiver curiosidade, eu sugiro colocar no YouTube e procurar queima das bandeiras 1937. É uma cena lamentável, vai entrando os portos das bandeiras com as bandeiras e vão colocando uma a uma as bandeiras dos estados numa pira e queimando uma a uma, simbolizando que o Brasil não deveria mais ter parte. Tudo deveria ser concentrado no governo central, no ditador central, no poder autoritário que iria comandar tudo. Ou seja, muito de acordo com a ideologia quase fascista que existia naquela época. Quase, fascista, enfim, fascista, a própria Constituição polaca é chamada assim porque ela foi inspirada na Constituição fascista polaca. Então, é assim. Mas vamos lá, vou tentar fazer o advogado do diabo nessa questão. Não falta no Brasil, Bruno, justamente a capacidade do governo central de fazer as reformas que são necessárias têm que ficar tentando negociar com o centrão, o centrão não quer vender estatal. Então, seria muito melhor que não tivesse toda, tipo, essa divisão toda que o Brasil já tem pouca, aumentar ela não ia, aumentar essa divisão de poderes, não ia dificultar mais ainda o Estado se organizar e fazer as reformas, fazer as coisas que têm que ser feitas. Goste ou não do Getúlio Vargas, ele, olha, esse homem fez bastante coisa, ele fez, foi um cara bem para o positivo e tirando a autonomia dos Estados, ele criou um monte de coisa para a União Federal que a gente tem até hoje e não é bom isso. Ainda bem que avisaste que era o advogado do diabo, porque literalmente defendendo o Getúlio Vargas você é o advogado do diabo. Literalmente está fazendo isso, né? Bom, se isso fosse verdade para o Brasil hoje ser uma potência socioeconômica cultural, né? Infelizmente, apesar da minha vontade, não é, né? Essa semana o Senado vai se debruçar sobre um importante tema de discutir OVNIs, né? Então, eu não estou brincando não, é sério, é sério. Eles arquivaram, colocaram de lado a privatização dos Correios e resolveram discutir esse tema prioritário que são os OVNIs brasileiros. Então, Mas eu acho que os OVNIs entregam cartas mais rápidas. Muito provavelmente, né? É provável. Talvez até os temas estejam relacionados aí, né? Porque as cartas vão para algum lugar extraterrestre e nunca mais voltam. Elas são abduzidas, talvez, né? Mas eu não acredito, não. Eu não acredito nessa tese da centralização como uma forma de lidar, uma forma melhor de lidar com os nossos problemas, até porque cada Estado tem as suas prioridades e as suas necessidades. E um tema que é prioridade em um Estado e que não necessariamente é prioridade do Brasil, ele precisa entrar na fila do Congresso para ter o seu tema tratado. Então, se um tema é muito importante para Santa Catarina, lamento, vai ter que entrar na fila no Congresso Federal, esperar anos até que ele, aquela prioridade que é a prioridade de Santa Catarina, que pode ser a trigésima prioridade do Congresso, entrar na ordem do dia. Já a prioridade de Santa Catarina para Santa Catarina é a prioridade zero, é a prioridade número um, é essa a prioridade. Além disso, é muito mais fácil, muito mais fácil você lidar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, com uma Assembleia Legislativa, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é mais fácil, lidar com uma Assembleia Legislativa formada por 40 políticos do que com um Congresso Nacional onde você tem 513 deputados e 81 senadores. Então, é muito mais fácil você lidar com aquilo que é a prioridade local, com menos gente e com pessoas, como dizia Taleb, que bebem da mesma água que você. Então, é muito mais fácil você lidar com pessoas que sentem o seu problema, que vivem ali no Estado onde está o problema, onde está a prioridade. Então, eu quero pensar que é muito mais fácil fazer reformas locais se nós tivermos essa autonomia do que grandes reformas nacionais. Não estou dizendo que essas grandes reformas, enquanto nós formos uma união, elas não existirão eventualmente. Estou dizendo que tende a ser mais fácil, na minha opinião, reformas locais. E também não estou dizendo que isso é uma paraceia, que aí nós só teremos reformas boas. Não é o que eu estou dizendo também. Excelente. Eu, como um bom gaúcho, eu me sinto no centro do mundo. Então, para mim, a coisa... a revolução mais importante, tirando essa piada tosca, mas a revolução mais importante que mexe, que reverbera na vida do brasileiro até hoje, foi a Revolução Federalista, lá de 1893, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou, depois subiu um pouco. E é uma revolução importantíssima, muito esquecida, que... Tanto é Getúlio, 40 anos depois, é reflexo dessa revolução. A proclamação da República foi em 89, 91 eles fazem a Constituição e 93 explode essa briga porque entre centralização e descentralização. Lá no Rio Grande do Sul degolaram pessoas e tudo mais. Foi uma coisa terrível, assim. E ganhou os caras da centralização nessa revolução e o Estado se foi para o lado da centralização e surgiu o Getúlio e depois centralizou mais. cara, assim, eu não sei direito o que eles queriam lá na época. Eu não entendo assim direito como é que eles... Qual era a proposta dos caras federalistas como uma proposta de Brasil? Mas dentro da PEC que vocês estão fazendo, o que vai mudar de fato? A gente vai... Determinadas pautas não vão ser mais votadas pelos deputados federais e vão ser pelos deputados estaduais ou as assembleias... Agora o Código Civil vai poder ir para os estados e não ser um Código Civil nacional como é no Brasil. Qual é a proposta na prática? Primeiro, de fato, hoje você, inclusive, você mora na região periférica do grande Rio Grande do Sul, Estados Unidos, região periférica. Exato. Faz parte daquilo quanto alegre. E a Revolução Federalista, engraçado, só um fan fact aqui antes de continuar, mas sabe que o presidente na época da Revolução Federalista era Floriano Peixoto e ele usou aqui a ilha de Aia-Tumerim que fica em Florianópolis para fuzilar diversos revoltosos que eram aqui, que eram naturais aqui de Florianópolis. E como prêmio, ele batizaram Florianópolis de Florianópolis como homenagem a Floriano Peixoto. Então ele veio aqui, fuzilou um monte de gente e ganhou e aí ganhou, batizou o nome da cidade de Florianópolis. Essa era a minha pergunta final que eu ia te fazer lá no fim do episódio. Pois, estraguei então, estraguei. Porque se vocês fazem tanto, vocês não, não estou te colocando no balai, mas já para entrar nesse assunto, se os vereadores fazem tanto proposta de mudança de rua, por que não fazem a proposta de mudança do nome de Florianópolis logo, entendeu? Eu ia te fazer essa pergunta lá no fim, mas vamos fazer agora, porque tu não pensa em fazer isso, já que tu nunca fez proposta de nome de rua. Mudar o nome de Florianópolis não seria bacana isso? Eu até já pensei muito nisso, mas eu acredito que hoje grande parte das pessoas, principalmente de fora, acreditam que Florianópolis deve vir por, não sei se é outra coisa, flor, né? Deve ser porque é uma cidade que tem muitas flores, não sei. e ao abordar esse assunto, eu iria revisitar a história de Floriano Peixoto, e na minha opinião, ele é alguém que deve ser deixado no esquecimento. Então, que as pessoas esqueçam que Florianópolis tem o seu nome, e até me perdoem por ter lembrado, né? Mas Florianópolis tem esse nome por causa de Floriano Peixoto, né? Mas vamos lá, vamos, vamos, eu quero aqui, Júlio, eu quero responder a tua pergunta de uma forma um pouquinho diferente. Eu estou aqui na minha frente com a Constituição de 88 aberta. Aqui no artigo 21, nós temos as competências administrativas materiais da União. Aqui é o que compete a União fazer. São 26, são 26 incisos, são 26 competências. Já no artigo 22, eu tenho aqui as competências privativas para a União legislar. Aquilo que a União legisla, ela tem o poder de fazer leis privativamente. São mais 30, são mais 30, 30 incisos. E aí, claro, esses incisos aqui não é que cada inciso tem uma atribuição, né? Tem vários incisos que tem diversas atribuições, né? Mas são 30 incisos. Aí, aqui no artigo 24, nós temos mais 16, 16 atribuições que competem à União de forma concorrente com os Estados. É o famoso condomínio legislativo. Só que assim, compete a União e os Estados, mas se a União legislar, então compete à União. Então, os Estados esquecem o que os Estados legislaram. E aí, eu venho para o artigo 25. Depois de, então, passar por 72 atribuições que cabem à União, depois de passar por 72 atribuições que cabem à União, 26 do artigo 21, 30 do artigo 22 e mais 16 do artigo 24, nós chegamos, então, finalmente, às atribuições dos Estados, que agora eu passo a ler para vocês. Os Estados organizam-se, regem-se, para pela Constituição e leis que anotarem, observados os princípios da Constituição. agora vamos às atribuições dos Estados. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás encarado. Parágrafo 3º. Gás enganado está na Constituição. Está na Constituição. Gás enganado. Que bizarro. Visionários, eles sabiam que essa é uma coisa grande. Visionários. E aí, vamos à segunda atribuição dos Estados. Os Estados poderão, mediante lei complementar, e instruir regiões metropolitanas. Era isso. É sério? É isso. Eu não estou brigando, não. É isso. E a polícia? A polícia não é do Estado também? A segurança, né? A competência material comum, né? Entre o Estado, o Estado, a União e os municípios. Aqui eu estou falando daquilo que é reservado aos Estados. O que os Estados podem fazer. Mas aí, algum jurista ou com o jornalista que esteja me ouvindo, ele pode dizer abre, mas você esqueceu de falar do parágrafo primeiro. São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Ou seja, são as competências residuais. Aquelas competências... Na prática é a seguinte, esse parágrafo diz, olha, tudo aquilo que a Constituição não falou, os Estados podem fazer tranquilamente. Pois é, meu amigo, o problema é que você... Pista de OVNI. Pista de OVNI vai sobrar para o Estado. Isso. Não, o Senado está discutindo, agora não pode também. E a era espacial é da União, não dá também. Não dá também. Então, o parágrafo primeiro diz que são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Ou seja, os poderes residuais. Pois é, meu amigo, mas o problema é que você acabou de promulgar nessa mesma Constituição o segundo texto mais longo do mundo. A nossa Constituição só fica atrás da Constituição indiana. São mais de 250 artigos com mais de 150 artigos transitórios. Ou seja, a Constituição falou sobre tudo. Sobretudo, até sobre o colégio Dom Pedro II, ela falou. Então, não sobrou nada para os Estados. É mais ou menos o constituinte originário, ele disse, ah, não, vamos, pô, a gente tem que reservar alguma coisa para os Estados aqui. Então, o que nós não falamos aqui na Constituição, os Estados podem fazer legislação. O problema é que não sobrou nada. O problema é que não teve nada disso. Só que talvez foi inspirado na Constituição americana. A Constituição americana, ela tem sete artigos e 27 emendas. E aí sim, originariamente, se dividia-se. A União ficava com os poderes enumerados, aqueles que estavam expritos na Constituição e os Estados com todo o resto. Tá, mas tudo bem. você com uma Constituição com sete artigos e 27 emendas, beleza, sobrou muita coisa para os Estados. Mas com uma Constituição que tem mais de 400 artigos transitórios e artigos, aí fica muito difícil. Então, respondendo a pergunta, o que eu quero fazer é trazer mais competências para o artigo 24, que é o condomínio legislativo, aquilo que compete à União e aos Estados, mudando a prioridade, a primazia da proposição legal. Ou seja, ao invés, no artigo 24, ele diz que, olha, a prioridade é da União. Se a União, ela tiver uma lei, vale a da União. Eu quero alterar isso. Eu quero trazer para os Estados a atribuição de legislar especificamente. Ou seja, se o Estado legislou, vale o que o Estado legislou dentro dessas atribuições aqui do artigo 24. Muito bem. Tá, bem interessante. Agora, vamos lá. Acho que comentou um pouquinho no início das primeiras respostas. Os deputados estaduais, eles não podem propor leis, eles têm um papel fiscalizador do governo estadual e o governador é que detém a capacidade de, enfim, propor legislatura. Como é que isso, tipo, fala. Eu não sei se está certo. que fala. Então, os deputados têm, sim, essa prerrogativa de propor leis. O que eu digo é que os deputados, eles têm uma prerrogativa muito limitada, é muito limitada porque a Constituição Federal, ela deixou, basicamente, como poder residual para a gente, ou poder explícito de legislar para nós, apenas a criação de regiões metropolitanas. Isso é o que está na Constituição. E mais os poderes residuais, que basicamente não existem, existem, e nós podemos também legislar de forma complementar. Ou seja, a União criou uma norma sobre algo e dentro das competências concorrentes eu posso colocar uma vírgula e uma palavra a mais. O que a União legislou. Entendi. Não, mas então, como deputado estadual, então tu está dentro desse cercadinho de coisas que tu pode fazer. É isso, né? Isso mesmo. Se tu faz essa transferência do artigo 24, que tu estava comentando na Constituição para a primazia para os Estados e não para a União, não ficaria o problema de que todo o poder daí cairia para o governador? A grande parte do poder de propor leis e de fazer mudanças significativas dentro do Estado não ficaria subordinado ao que o governador faz? Não, porque nós iríamos para o Estado, né? E aí, claro, essa atribuição seria separada entre legislativo e executivo, né? Mas como é hoje, né? No governo federal também existem atribuições que são do executivo e que são do legislativo. Só que o executivo ele tem proposições que são de natureza executiva, do executivo, criação de despesas, criação de a proposição do orçamento, por exemplo, são atribuições do executivo. Já o legislativo tem também atribuições próprias que têm a característica do legislativo. A própria Constituição da República ela fala sobre as iniciativas, né? A cada poder cabe um tipo de iniciativa e isso seria mantido se nós mudássemos também, trouxéssemos da União para os estados todas essas competências. O legislador teria competências naturais e típicas de legislador e o executivo teria também atribuições naturais e típicas de executivo. E pela minha experiência aqui é muito mais fácil também nós fiscalizarmos e causarmos mudanças em governos próximos do que em governos distantes. Então, por exemplo, se o governador usasse dessas novas atribuições ou essas novas competências para fazer algum tipo de legislação autoritária é muito mais fácil na minha opinião nós lutarmos contra alguém que está próximo eu mobilizar aqui Santa Catarina que tem 4 milhões de eleitores e 7 milhões de habitantes do que ter que mobilizar 210 milhões de pessoas. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação diminuindo o poder de compra da moeda e mais do que isso ainda vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade o Paulo Fux vai contar pra vocês. Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin né Júlio? Provavelmente. mas Bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet e caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos como é que é o ciclo de mercado do produto como é que funciona a declaração para o leão que é muito importante então pra tudo isso eu junto com um colega criei a Concierge Bitcoin que é uma empresa o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele Júlio que é muito importante não perder as suas chaves a chave do cofre então tudo isso mais um pouco a gente ensina no Concierge Bitcoin exatamente peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin é isso aí isso você pode conhecer mais em tapadamãevisível.com.br barra BTC E esse artigo 24 não é coisa pouca que tem dentro dele tem coisas importantes ali sim é um impacto grande isso que tu está propondo sim eu quero trazer para o artigo 24 ou seja para as atribuições que seriam comum entre União e Estados com a prioridade dos Estados eu quero trazer as segundas atribuições as seguintes atribuições direitos civil comercial penal processual e agrário águas energias informática telecomunicações e rádio difusão trânsito e transportes sistemas de consórcios sorteios registros públicos isso tu quer trazer para dentro do 24 isso não está hoje dentro do 24 tu quer trazer para dentro do 24 também isso quero trazer para o 24 diretrizes e bases da educação que hoje é nacional propaganda comercial e normas gerais de licitação e contratação são essas atribuições que quero trazer no que eu chamo aqui de federalismo 1.0 é um primeiro passo nós chegamos a um texto no meu gabinete nós conversamos durante muito tempo antes de propor esse texto nós queríamos propor um texto que fosse possível que ele causasse realmente um grande impacto mas não fosse radical o suficiente para que ele não fosse aceito pelas outras assembleias eu quero abrir uma porta eu quero abrir uma porta para que nós pudéssemos chegar em algo alcançável execuível e não barrar e não ficar preso não ter a porta fechada pelas outras assembleias muito bem mas vamos pegar o caso dos Estados Unidos tanto tem no material que tu nos mandou vai estar no show notes ali o site do pacto federativo e tal bem interessante o que aconteceu nos Estados Unidos durante a pandemia e eles tiveram enfim o governo federal americano já sabe que é gigantesco e tal e durante a pandemia teve um governador inicialmente que foi o Ron DeSantis lá da Flórida que não fez ele fez uma semana de lockdown essas coisas depois ele virou a opinião dele e ele abriu a Flórida tipo um ano e meio antes da pandemia acabava quase dois anos antes e ele e ele cresceu muito com essa com essa atitude e daí eu vi os liberais americanos libertários americanos começarem a dar mais valor para o federalismo deles que antes eles não viam tanto valor mas o governo americano o exército americano a moeda isso continuam como prerrogativas do governo federal e continuam inclusive sendo grandes empecilhos para o país o fato de que eles detêm tanta capacidade de taxar através da moeda assim como os gastos desenfreados de um governo federal completamente enfim sem limites então é sustentável ter um federalismo com autonomia dos estados sendo que no ente federal tu vai ter um ente sei lá presidente Lula Bolsonaro seja quem for querendo gastar dinheiro endividando o país mas por outro lado tendo mais autonomia para legislar o dia a dia digamos da sociedade por parte dos governos estaduais não fica um problema gigante ainda sobrando? sim sim fica fica sim inclusive o federalismo americano como brasileiro ele se enfraqueceu muito com o aumento da intervenção central com o aumento do poder dos políticos centrais o novo pacto federativo americano o novo federalismo americano ele surgiu justamente no New Deal o federalismo que nós temos que os Estados Unidos tem hoje não é o federalismo dos pais fundadores da Constituição de 87 e 88 esse federalismo ele foi reformulado após o New Deal que foi justamente um momento onde o governo central aumentou exponencialmente a sua capacidade de intervenção social e econômica nos Estados a partir daí a ideia de um federalismo dual ou seja que de não intervenção com união e Estados bem separados ela foi esse limite ele foi rompido e a União e o governo central começou a intervir fortemente nos Estados aqui no Brasil como nós nunca tivemos as partes a ideia de intervenção central sempre foi muito presente mas de fato como aumentou-se muito a ideia de governos centrais e intervencionistas esse federalismo enfraqueceu muito mas mesmo assim mesmo assim os Estados Unidos ainda guardam ainda níveis de federalismo muito acima dos nossos tanto que acontece o fenômeno que apontaste aí Paulo é bem conhecido nos Estados Unidos o fenômeno da 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 imigração californiana do êxodo californiano é bem conhecido o fenômeno do êxodo californiano porque a população daquele estado está saindo da Califórnia em 2021 a Califórnia perdeu 1% da sua população enquanto Texas e a Flórida aumentaram também a sua população quase nos mesmos nos mesmos níveis a Califórnia perdeu um representante por causa do decréscimo populacional perdeu um representante no Congresso Federal e o Texas ganhou ganhou dois ou seja está acontecendo esse êxodo claro as pessoas elas as empresas elas se mudam para estados que com que tem maior nível de liberdade econômica maior facilidade para se empreender e com a mudança das empresas muda muda as pessoas vem vem atrás também o próprio Elon Musk agora ele é residente se eu não me engano do Texas ele saiu da Califórnia e foi para o Texas então as empresas mudam quando nós temos essa flexibilidade de tomar medidas diferente o que acontece é isso nós temos uma outra acontece uma outra grande vantagem do federalismo federalismo de fato e da descentralização que é a competição regulatória ou seja os estados começam a competir entre si para ter a melhor regulamentação aqueles estados que mantém marcos regulatórios desfavoráveis eles são penalizados com a perda de receita de população enquanto aqueles estados que possuem marcos regulatórios mais favoráveis a livre iniciativas eles são premiados com o maior número de empresas de população e receita também e outra coisa a competição regulatória também ela permite com que nós tenhamos um verdadeiro laboratório legislativo no país porque os estados podem testar legislações diferentes e aí nós podemos comparar resultados ter contrafactuais no Brasil nós não temos esse laboratório legislativo nós somos tão solidários que nós erramos juntos nós damos o passo no precipício juntos Brasília erra e o Brasil todo tem que compartilhar da mesma maneira então aqui a gente não tem isso infelizmente nós não podemos ter essa competição pelas melhores soluções ao invés disso nós somos unidos no erro nessa tua empreitada tu diz que precisa ter aprovado em 14 assembleias e já tem em 9 aprovado isso nas assembleias com essas 5 que restam aprovado isso como é que ocorre muda mudou daí aprovado mudou queria eu queria que fosse seria muito bom mas infelizmente para fazer reformas no Brasil nenhum caminho é fácil mas aprovado nas 14 assembleias legislativas a matéria ela vai tramitar no congresso federal então o congresso federal tem que dar uma destinação para ela tem que debater inclusive um dos motivos que eu fiz com que essa proposição ela nascesse a partir dos estados foi justamente justamente para que no caminho nós pudéssemos angariar também o apoio dos estados dos deputados estaduais dos partidos no seu nível estadual para essa consciência que eu falei antes ela é importante também para que nós pudéssemos mobilizar as bases as bases que são as bases eleitorais dos deputados federais e senadores então nós precisamos tornar esse assunto precisamos mexer nesse assunto levar ele a ebulição a partir dos estados porque lá no congresso federal que pese que pese os deputados e senadores que cheiam lá eles esquecerem dos seus estados eles se dividirem entre a favor e contra o governo nacional e esquecerem que a sua função prioritária dos senadores principalmente é exercer um veto a qualquer atitude proposição que seja danosa aos seus estados que pese eles ainda são eleitos pelos seus estados então nós precisamos que as bases estaduais estejam mexidas movimentadas e engajadas para que nós para nós pudermos fazer com que lá no congresso federal eles tenham que votar favorável a essas medidas e desses estados que estão tramitando dois já rejeitaram um inclusive um querido estado um glorioso estado o farol para o mundo moderno que é o Rio Grande do Sul o que aconteceu hein por que que rejeitaram qual é a tua percepção sobre e também teve o Mato Grosso do Sul né são dois é o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul mas o Rio Grande do Sul em especial que a gente tem um carinho grande o que o que aconteceu então se não os conchinalistas o pessoal está comendo a degola o pessoal está comendo a degola já passou isso faz mais de 100 anos pessoal então né mas tu falasse da revolução federalista eu eu aprecio muito a história da revolução farro pilha mais do que a federalista ainda né aquela revolução que o Rio Grande do Sul fala que ganhou o Rio de Janeiro fala que ganhou e na verdade deu empate né mas mas eu mas falando agora do Rio Grande do Sul é a revolução é a revolução que a gente perdeu fala que empatou e comemora como se tivesse ganho exato mas eu acredito que ganharam em ímpeto em vontade fundaram inclusive por conta disso que por por breves semanas existiu a república de Santa Catarina também saudosa república de Santa Catarina então por conta disso que por conta de vocês no sul lá que nós tivemos também essa mobilização por aqui em Santa Catarina mas o que aconteceu é que existem basicamente se nós perguntarmos para um constitucionalista ele dirá que existe basicamente dois vícios quando se propõe um projeto de lei vício de iniciativa ou seja um deputado propôs algo que deveria ser de iniciativa do governador e vícios de competência ou seja um ente federativo ele propõe um projeto que deveria ser uma lei que é competência de outro ente federativo mas eu descobri depois que eu me tornei deputado que existe um terceiro vício o vício de autoria ou seja dependendo qual foi o político que propôs esse projeto ele tem vício ele não pode prosperar aí no Rio Grande do Sul ele foi proposto por um querido amigo um grande deputado o Giuseppe apoiado pelo Fábio só que ao que parece a casa tem uma certa resistência aos dois então ou naquele momento tinha não sei existia um debate naquela época então havia uma resistência ao novo o que causou o chamado vício de autoria então ele não prosperou acredito por causa disso eu tenho esperança que o Rio Grande do Sul possa mudar de opinião isso foi no ano passado começou-se então cada ano começa uma nova sessão legislativa e se pode propor outra vez eu torço muito para que o Rio Grande do Sul possa entrar nessa iniciativa muito bem uma das coisas Bruno que os governos estaduais faziam na época que eles tinham mais autonomia era eles emitiam as suas próprias dívidas e tinham seus bancos estaduais para pagar a conta isso gerou a dívida dos estados que a União assumiu lá no governo FHC em troca do pagamento dessa dívida ao longo de muito tempo o Rio Grande do Sul continua pagando essa dívida eu não sei agora na verdade tinha um ganho uma liminar tinha suspendido mas os estados estão quebrados a maior parte está endividada a dívida da União é um dos principais fatores mas tu tem esperança que e agora vários eles não querem pagar a dívida para a União eles não querem continuar pagando essa dívida porque é óbvio para o governador é uma droga tira o orçamento dele ele poder fazer coisas que vão ajudar eles a reeleger então tu enxerga que os governos estaduais teriam responsabilidade com essa autonomia dada nova se você ganha na mudança que eu proponho eu não estou propondo eu não estou propondo esse tipo de competência para os estados não estou passando esse tipo de competência não que não que também esse tipo de competência está sobre a guarda do governo federal tem sido também algo que tem garantido com que o Brasil não seja um país endividado e que expanda a sua emissão monetária não que isso seja garantia também de grande de grande responsabilidade por parte do governo federal mas o que eu estou dizendo aqui é que o que eu não estou dizendo é que o federalismo e que a descentralização é uma solução para tudo não políticos erram políticos erram o que eu defendo aqui é que é uma limitação para as ideias erradas se você em outras palavras eu sou um liberal eu tendo a achar que pese eu ser um político que políticos têm ideias ruins e que na maior parte das vezes os incentivos que levam os políticos a tomarem decisões são ruins o que eu estou dizendo aqui é que com a descentralização nós vamos limitar as ideias ruins aos seus estados de origem hoje em dia as ideias ruins tomadas em Brasília elas atingem todo mundo é o todo é o que nós falávamos antes quando nós descentralizamos as ideias ruins tomadas pelos políticos do poder político ele tem um impacto só no seu local só onde a decisão foi tomada ela não se expande além da fronteira da sua própria descentralização do seu estado ou do seu do seu município por isso que quanto maior a descentralização também menor é o impacto das ideias ruins tomadas pelo poder político seja pelo governador ou pelo legislador ou pelos burocratas que decidem toda a legislação infraconstitucional infralegal os decretos as normativas enfim então eu defendo que com isso com a descentralização nós vamos ter também uma limitação ao poder político e tomar decisões ruins não é uma solução para tudo não o poder político ele toma decisões ruins os incentivos eles são eles são errados então eles tomam decisões ruins mas será limitado muito bem uma das coisas previstas lá pelos founding fathers americanos ao criar os Estados Unidos que eram os Estados se unindo para criar a União era a possibilidade da secessão dos Estados então eram os artigos da confederação se não me engano então quando eles queriam sair eles podiam simplesmente ir embora teoricamente da União e como a gente já falou no outro episódio contigo o Lincoln tirou isso ao ganhar a guerra civil ele tirou esse eles reescreveram a Constituição e tiraram essa possibilidade mas a principal função da secessão dentro de um pacto federativo era dar uma alternativa para os Estados de ter uma última linha de defesa em caso de não cumprimento por parte da União do pacto federativo e tu acha que é possível ter um federalismo onde não tenha essa porta de saída por parte dos Estados subnacionais tipo é funcional o federalismo o federalismo moderno nós falamos o que chamamos de federalismo hoje ele nasce justamente dessa transição dos Estados Unidos de uma confederação para uma federação aliás quando os Estados Unidos eles surgiram como confederação em 1781 com os artigos da confederação os Estados Unidos eram considerados se nós pegarmos eles seguiam ali a ideia de Montesquieu de um estado federal aquilo era uma federação então o que nós chamamos hoje de confederação era o que era a federação conceitualmente naquele momento quando em 1788 acontece a ratificação da constituição aí sim surge a federação surge a federação moderna e esse conceito de federação moderna ele realmente ele dificulta bastante essa ideia de secessão eu particularmente como liberal que sou eu defendo que qualquer pessoa território enfim nenhuma união deveria ser indissolúvel porque quando você diz que uma união é indissolúvel você está dizendo que você aceita colocar tantos na rua para oprimir pessoas caso elas decidam se separar não existe outra maneira ou você se você diz que não eu considero que essa união é indissolúvel então você diz que você está disposto a usar da violência para submeter pessoas a algum pacto jurídico eu claro como liberal não posso aceitar isso de maneira alguma toda toda união deveria ser ser dissolúvel pela maneira pela vontade da das das partes né mas quando nós falamos de federalismo é possível melhores níveis de descentralização é possível nós melhorarmos o nosso arranjo constitucional é possível nós aumentarmos a participação do indivíduo que hoje foi substituído por um conceito coletivista de vontade geral é possível nós aumentarmos a responsabilização dos nossos políticos que hoje basicamente inexiste justamente porque o poder é todo concentrado e as consequências dos atos dos políticos está muito distante da sua da sua decisão então o político não vê as consequências daquilo que que faz ele não é responsabilidade responsabilizado não existe mais skin in the game quando tudo é concentrado dessa maneira é possível nós melhorarmos também a nossa a forma como nós lidamos o nosso orçamento público sem dúvida sem dúvida é possível inclusive através através da da melhor da desconcentração da descentralização nós melhorarmos inclusive a nossa como nós lidamos com as nossas despesas públicas provavelmente aumentando mais a responsabilização de quem toma as decisões locais então eu acredito que nós conseguimos aumentar bastante nós podemos aumentar a autonomia dos nossos dos nossos estados nós podemos tomar decisões que respeitem mais a variedade dos seus estados as condicionantes ambientais culturais socioeconômicas de cada estado dá para melhorar muito o federalismo que nós temos hoje o conceito de federalismo que nós temos hoje eu não sei se é possível melhorar até não que eu não defenda eu não sei se é possível no Brasil nós chegarmos a algum tipo de federalismo que aí não seria mais um federalismo seria uma confederação onde as partes podem se podem decidir se separar é o que existe hoje por exemplo na União Europeia e na própria Suíça na Suíça salve engano os cantões suíços eles podem decidir se separar mas aí não seríamos mais uma uma federação seríamos uma uma confederação a maneira a maneira antiga ou a maneira que existe hoje na União Europeia ou 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 Suíça né legal que aliás a Suíça fan fact que a Suíça o outro nome para a Suíça é confederação helvética né não à toa porque é uma confederação legal já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos tem uma maneira de fazer isso que é utilizando-se da teoria das bandeiras e tem um episódio do Tapa sobre isso episódio 148 que foi gravado com o Rafael Lima que é um dos fundadores da CETI a nova parceira do Tapa exatamente essa parceira que é a CETI ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida isso é o que diz a teoria das bandeiras na consultoria da CETI você descobrirá as melhores opções de residência segundo a cidadania empresas conta offshore tudo legalmente para pagar menos impostos blindar o seu patrimônio viver um estilo de vida dos seus sonhos eles têm diversas opções de produtos desde ebooks até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa é isso mesmo pessoal vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre entre em contato com a CETI nós temos aqui no nosso nosso grupo de apoiadores alguns apoiadores que podem fazer perguntas para os nossos entrevistados hoje foi um conterrâneo teu aqui o cara que provavelmente acompanha e sabe das minúcias do projeto ele mandou boas perguntas aqui o João Horvour como será a tramitação da PEC no congresso caso seja aprovada pelos estados passa pelas comissões como qualquer outra PEC e o presidente da Câmara pode arquivar passa pelas comissões sim tem que passar primeiro pela CCJ e aí eu não sei qual aí o secretário da mesa da Câmara ele tem que atribuir quais comissões deve tramitar o projeto e aí depende de quais mas uma comissão é certa a comissão de Constituição e Justiça e as outras dependem do secretário da mesa o presidente da Câmara ele não pode na minha opinião arquivar de ofício porque não existe nenhum vício de constitucionalidade nós respeitamos todos os limites materiais para a proposição da PEC então não há motivo para arquivar de ofício pode vir alguma coisinha na cabeça dele olha então toda vez que eu vejo o congresso nacional se reunindo no começo do ano eu vejo aquela cena assim me lembra muito a música do Star Wars o congresso reunindo aí chegando o Lyra Vader lá nós vamos agora decidir os mínimos detalhes da sua vida e é claro que eles devem ter pego esse hábito de mandar os mínimos detalhes da nossa vida e fazer com que o catarinense não possa decidir sobre a vida dos catarinenses que o Gaúcho não possa decidir sobre o Rio Grande do Sul eles estão muito acostumados com isso vai ser claro uma grande luta mas gente o que não dá para continuar é esse sistema que nós temos hoje em que a população não vale nada o indivíduo ele não tem poder nenhum de mudar a nossa realidade porque o indivíduo no nível local ele tem uma participação relativa muito maior na política local no nível nacional qual a diferença que um cidadão faz no congresso nacional em Brasília nenhuma e isso é inviável continuar assim quanto maior a centralização menor é o indivíduo e eu não vejo como nós como liberais aceitarmos essa maneira esse pacto federativo por mais tempo nós temos que mudar agora eu vejo como inviável até para aqueles que são nacionalistas ferrenhos assim e que defendem uma união indissolúvel do Brasil até para estes até estes deveriam defender a descentralização porque a descentralização ela gera maior nível de liberdade para os estados ou seja menores níveis de opressão e com menor nível de opressão ao menor nível de remorso de amargura de ressentimento por parte das populações locais então se nós quisermos união uma boa maneira de nós mantermos a união na maneira que nós temos hoje é justamente pregando maior níveis de liberdade para as partes porque aí nós teremos menos conflitos entre as partes e o todo excelente João fez uma sequência de perguntas boas aqui ele fez uma outra quais os argumentos que tem melhor funcionado para conseguir apoio para a PEC fora do nosso meio liberal e libertário para essas outras pessoas como tu tem falado bom eu tento primeiro repetir todos esses todos esses argumentos que eu falei aqui mas se não funcionar eu digo parceiro vocês vão poder mandar na vida do estado de vocês vocês vão poder decidir mais mais poder para vocês menos para os outros que estão lá em cima o que neste caso é ok sabe porque não que é ok mas é melhor do que estar lá em Brasília vejam só a situação que nós temos hoje Santa Catarina vou usar o novo exemplo catarinense nós temos 16 deputados em 513 deputados isso significa que a vida de Santa Catarina é decidida por 497 deputados que podem nem conhecer Santa Catarina que pode não ter a menor ligação com o meu estado pode não conhecer a realidade as necessidades as prioridades o que pensa o povo catarinense nada disso então a vida nós somos oprimidos pela maioria se nós lá no artigo confederalista número 10 o Madison fala sobre a tirania da maioria é justamente o que acontece no Brasil hoje a maioria tiraniza as minorias se o todo se o todo decide que um estado deve se submeter a uma decisão do todo mesmo que ele discorde esse estado tem que se submeter gente isso não faz sentido algum isso é literalmente a tirania da maioria são dois lobos e uma ovelha decidindo quem vai ser a janta então nós somos tiranizados por essa maioria por isso que o poder principal de decisão deve estar nos estados para que os estados não sejam tiranizados pela maioria do todo a ovelha vai levantar um cartaz pró-vegano que não vai adiantar em nada isso não funciona eu tinha uma pergunta para te fazer que eu não fiz porque o João também fez uma outra baita pergunta então eu não quis atropelar a pergunta dele como é que fica o dispositivo transitório caso seja aprovado primeiro fica valendo a federal e daí depois os estados podem ir mudando como é que é isso nós há uma previsão também pô João que pergunta específica muito é muito boa essa pergunta muito bom sim há um período de transição também em que vai continuar valendo as normas federais até que os estados tenham feito as suas normas estaduais então nós fazemos essa transição até que os estados tenham um marco regulatório já feito construído e votado estacionado para poder recepcionar essas competências muito bem tá Bruno como é que as pessoas que estão ouvindo aí os brasileiros que estão situados no Brasil preocupados com a INACA que a gente está vivendo como é que eles podem se envolver eu não estou situado mas eu também estou preocupado tá perfeito justo como é que as pessoas podem ajudar essa PEC essa pauta a andar olha vocês podem primeiro defender o conceito de descentralização e defender que nós precisamos rever o nosso pacto federativo isso é primordial se você é um liberal um libertário essa tem que ser uma pauta que presente no seu dia a dia nós esquecemos desse inimigo e eu rogo para que você liberal não esqueça desse inimigo porque também é uma forma de agigantar o estado diminuir o indivíduo e oprimir pessoas a centralização faz isso nós apenas esquecemos dela tem um provérbio árabe que fala que é muito difícil ensinar para um peixe o que é a água porque o peixe ele se condicionou a água então ele não consegue mais perceber porque a água se tornou o óbvio se tornou imanente àquela natureza ele não consegue mais perceber aquilo que é mais claro para ele eu tenho medo que nós tenhamos nos condicionado a essa centralização de poder em menores níveis de liberdade não percebendo mais como nós somos oprimidos pelo todo e como nós não decidimos mais coisa nenhuma na nossa vida nós precisamos acordar nós precisamos perceber o que é a água essa é a primeira coisa que eu peço se você é um liberal ou um libertário se você quer ajudar não como um liberal ou um libertário não quer apenas defender conceitos mas você quer ajudar no seu estado por favor pressione fale converse com os deputados estaduais do seu estado eu estou aqui alucinado aqui tentando mais estados para aprovar e propor a PEC em muitos estados eu estou esbarrando porque os estados alguns alguns deputados propuseram isso de boa vontade mas não é necessariamente a prioridade deles então eles vão eles focam naquilo que é a prioridade deles se nós pedirmos falarmos com eles eles podem tornar aquilo prioridade do mandato deles e é uma proposição muito simples de tramitar nas assembleias o maior desafio é que as assembleias queiram votar o projeto então é simples tem sido sempre votado por unanimidade tirando os casos que elas foram rejeitadas mas tem sido sempre votadas por unanimidade então é uma proposição simples você cidadão de algum dos estados por favor peça para os seus políticos locais se você conhece algum proponha defenda peça para que para que eles coloquem em votação ou proponham a matéria me ajudem eu estou passando uma grande dificuldade agora fazer com que mais estados possam propor a PEC e os estados que propuseram a PEC coloquem em votação os projetos estão prontos para ser votados mas em muitos estados não está havendo sessão legislativa por causa do ano eleitoral então não tem sessão e em outros a sessão acontece mas eu luto eu ligo gente eu faço de tudo aqui mas preciso de ajuda se puderem me ajudar eu agradeço muito bem para terem informações para subsidiar no seu argumento para conversar com o deputado entre no site federalismodeverdade.com.br vai estar no nosso show notes o link para o site lá tem todos os detalhes dessa PEC como é que estão as tramitações nos estados está tudo lá Bruno tu falou bastante sobre federalismo tu tem alguma fonte de onde tu bebe isso algum livro para indicar para o pessoal tem bastante coisa sim mas é muito material voltado para constitucionalismo então se alguém for procurar na internet ou em algum site para comprar livros você vai encontrar muita coisa sobre constitucionalismo nós encontraremos também muitos artigos voltados para descentralização administrativa e não a descentralização do poder aqui no Brasil você estudou muito isso a descentralização administrativa mas não a descentralização do poder entre os entes federados então eu vou recomendar aqui obras clássicas obras clássicas onde nós podemos entender conceitualmente algumas dessas questões eu separei aqui para trazer obras que eu já tinha recomendado mas acho bem importante Toqueville Democracia na América é uma obra fundamental a democracia na América bem importante mesmo esse livro é bem bacana aliás Toqueville é um autor nem sempre comentado e lido pelos liberais e para mim ele é um autor fundamental e eu trouxe também os federalistas também é bem importante os artigos federalistas aqui estão todos os artigos os livros hoje os livros eles reúem todos esses artigos que foram publicados em separados então aqui dentro tem os artigos publicados pelo Hamilton pelo Jay e pelo Madison que vale bastante a pena ler também apesar das minhas grandes ressalvas aos federalistas é bem importante entender aqui se você quiser ler um artigo só leia o artigo 10 o do Madison que fala sobre o perigo das facções então leia o artigo federalista número 10 para mim é um dos mais importantes contextualizando contextualizando só uma coisa esses artigos eles eram o debate dos Estados Unidos pré-aprovação da declaração de independência pré-proposta da declaração de independência esses foram na verdade os artigos federalistas eles foram publicados em 1967 a maior parte de 88 para apoiar a ratificação para defender a ratificação da constituição americana já tinha a declaração de independência feita era sobre a constituição a declaração de independência é de 76 e a constituição é de 87 a ratificação é de 88 só que naquele período se iniciou o chamado grande debate que era o grande debate entre os federalistas e os antifederalistas os antifederalistas eles tinham medo da ratificação da constituição federal porque poderia-se poderia-se criar um órgão federal com muito poder e muita autoridade e eles que tinham acabado de passar por uma independência contra um governo central eles tinham medo de sair de um poder central muito forte e ir para outro poder central muito forte então iniciou-se esse grande debate entre os federalistas e os antifederalistas e o Madison o Jay e o Hamilton eles escrevem então publicam em jornais de Nova York esses artigos para defender a ratificação pelo estado de Nova York a constituição americana em 88 o bizarro é que os antifederalistas estavam certos pois é eles estavam certos em muita coisa é muito bacana só que só como eles perderam então os federalistas eles são endeusados assim né mas é legal de ler é bacana porque dá para entender bastante o conceito e tem muita coisa bacana ele também sabe o Hamilton é o autor que eu tenho mais ressalvas de todos né mas tem muita coisa bacana ali que é importante entender também e sem dúvida em termos de institucionalismo assim eles ali criam uma teoria toda nova assim porque não existia isso né e toda a história os pais fundadores e depois dos federalistas né é muito impressionante assim como eles conseguiram fundar para o bem e para o mal toda uma tanto uma declaração de independência e depois uma constituição que é baseada baseada tenta-se né criar um documento baseado na limitação do poder e na defesa dos direitos individuais é tudo muito eu acho muito impressionante assim eu adoro esse período histórico eu adoro a história deles eu adoro o que ler sobre o que aconteceu e bacana que essa descentralização da construção do texto né é isso isso é que foi legal que aconteceu antes não foi não foi elegido não foi eleito não foi eleito uma assembleia constituinte como no Brasil botaram os caras em Brasília lá o Ulisses ia no restaurante lá e daí ele tomava vinho no Ulisses Guimarães para quem não sabe e ao fim da sessão ele ia no restaurante lá que era até ponto turístico até um tempo atrás em Brasília e fechou quem comprou esse restaurante pela última vez foi o Kakai um advogado muito famoso no Brasil ele comprou esse restaurante e quebrou o restaurante logo depois ele ia para lá no fim das reuniões e o negócio era decidido ali tomando vinho nesse restaurante ficava só os galera debatendo lá batendo boca e ele batia o martelo no fim Brasilzão assim é impressionante como às vezes eu vejo iniciativas assim de poucas pessoas assim tentando fazer grandes coisas e eu do maior incentivo eu digo gente bora lá geralmente as grandes a história mostra que grandes mudanças começam com pequenos grupos e poucas pessoas eu vejo agorizada hoje vou mostrar um exemplo não sei nem se eu posso falar mas eu vejo o pessoal da UJL por exemplo assim que é uma agorizada que está se unindo assim eu fui no congresso deles agora há pouco tempo e é muito bacana porque eles começaram pequenos e são ainda é um grupo que está crescendo e eu dou o maior incentivo eu digo bora lá bora lá porque as grandes mudanças começam com pequenos grupos toda a história dos federalistas dos pais fundadores eram algumas pessoas que criaram a maior nação do mundo é uma loucura nós temos um episódio o episódio 63 com Wagner Lanyard que a gente fala sobre a revolução americana ele o Wagner entende bastante sobre esse período a gente conversou especificamente sobre esse período mas sobre o teu outro livro também eu acho que é interessante botar o contexto do democracia na América que o Toqueville viu depois o resultado disso ele viu um pouco depois disso ele viu o resultado e voltando para a analogia do peixe dentro da água é alguém do peixe que não vê a água é alguém que estava na França e viu aquilo sendo construído na América é uma visão bacana eu nunca li o livro eu só li ele dividido em artigos eu li alguns artigos dele e é muito bom as percepções que ele tem é incrível que o Toqueville é um francês ele viaja para os Estados Unidos e ele faz a melhor descrição daquele momento histórico que existe até hoje então ele é um a melhor descrição sobre aquele momento que passa os Estados Unidos é feito por um francês uma pessoa de fora às vezes o olhar de terceiros ele é ele é mais apurado do que o nosso que muitas vezes é condicionado exatamente muito bem Bruno muito obrigado pela entrevista pedimos considerações finais aí e onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais muito obrigado muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês eu admiro bastante o que vocês vêm fazendo no Brasil trazendo material conteúdo conhecimento é fantástico por favor continuem eu inclusive eu preciso admitir um ato falho meu porque sempre que eu ouvia o tapa eu sempre dizia não tenho que começar a contribuir contribuir e rapaz eu demorei mais do que eu devia mas agora eu posso dizer que eu sou um dos felizes contribuidores do tapa porque nós temos que incentivar inclusive financeiramente aquelas iniciativas que nós apoiamos e queremos que elas continuem existindo eu sou poxa eu sou um liberal então eu defendo a metodocracia e o sistema de mercado eu preciso então dar meu one dollar vote para vocês eu preciso apoiar também a iniciativa de vocês então eu estou feliz demais por agora participar de uma iniciativa que eu admiro e sou fã muito obrigado pela oportunidade de falar sobre descentralização e federalismo e eu espero que tenha sido útil para alguém que vá nos ouvir e espero que mais gente possa defender essa pauta quem quiser me encontrar minhas redes sociais são bem facinhas de encontrar é Bruno Souza SC Bruno Souza SC e me encontra no Facebook Instagram TikTok Twitter faz dancinha no TikTok ou não? olha quem entrar lá vai ver o papo é diferente vou deixar aí um gatilho um ponto action pessoal vamos lá um ponto action muito obrigado Bruno pelas palavras pelo apoio e pelo trabalho eu acompanho de longe porque está do Santa Catarina mas tem feito um trabalho sensacional de defesa das ideias da liberdade parabéns eu acho que esse teu trabalho é aquela resposta que muito se faz para os liberais o que um liberal pode fazer na política essa tua proposta eu acho que é uma das coisas mais centrais que um liberal pode fazer na política é uma das coisas que mais sintetizam ao meu ver tu puxou saco agora vou puxar saco de volta mas não é em retribuição de fato eu penso o que de fato um liberal pode fazer na política fazer algo para reduzir o Estado reduzir a força central é algo muito bonito é uma proposta muito bonita essa tua luta acho que a luta tem que ser justa mas ela tem que ser bonita também então seja lá qual for o resultado dela tu está lutando a luta justa sucesso para ti nessa tua empreitada sucesso para nós para todos nós para todos nós e quem está deixando nos ouvir agora pode lá nos apoiar então no Apoia-se que nem o Bruno falou para ser um apoiador que nem o Bruno o Bruno é um dos nossos apoiadores entrevistados do TAPO então um dos raros apoiadores entrevistados fora isso dos episódios nós citamos no decorrer tem o episódio 63 para você ir lá ouvir sobre a revolução americana com o Wagner Lennart tem o episódio 85 onde nós falamos com o Bruno sobre autodeterminação dos povos e secessão e o Bruno citou também a Uni fazemos um episódio também com a UJL que é o plano deles tirar a Uni dos comunistas esse é o nome do episódio que é o episódio 161 então quem está terminando vai lá e ouça os outros episódios que tem bastante conteúdo bacana isso aí valeu Bruno até a próxima obrigado gente até mais tchau 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 tchau